Fala aí, é o seu canal Fala você, você gosta? Ah, pelo menos no YouTube Não podia adivinhar a música Eu não Mas aqui não tem câmera Ao lado, ela vai tentar Quem vai rodar mais Tem câmera Tem mais câmera Tô carregando, todo mundo Para de gravar Com a larga Tá bom Pera aí Deixa eu gravar Bistым Bistым